Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios do estudo analítico dos espelhos esféricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou para o Sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 centímetros do espelho. Em seguida, fez a seguinte pergunta. Se, com esse espelho, eu quiser ver uma imagem do meu rosto com duas vezes o seu tamanho, real e não invertida, a que distância do espelho devo me posicionar? Depois de efetuar alguns cálculos, a garota acertará a resposta se encontrar quantos centímetros. Veja bem, a primeira frase do problema, ela quis dizer exatamente o seguinte, se eu tenho um espelho côncavo, e esse espelho côncavo tem um foco e um centro de curvatura. Para todo espelho côncavo, quando o objeto está muito, muito distante, no caso, o Sol em relação a esse espelho, a gente pode dizer que todos os raios emitidos pelo Sol, eles vão chegar a esse espelho de forma paralela ao seu eixo principal, que é esse eixo aqui. E aí eu vou usar a seguinte propriedade dos raios de luz para os espelhos esféricos. Todo feixe de luz paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco desse espelho côncavo. Então, eu posso dizer que a primeira frase disse o seguinte, que a imagem se formou a 40 centímetros do espelho, ou seja, ele quis dizer que o foco desse espelho é igual a 40 centímetros. Se é um espelho côncavo, o foco é positivo, beleza? Então, o que a gente sabe? Que o foco desse espelho é 40 centímetros, mas ela quer que o seu rosto seja ampliado duas vezes. Então, o aumento desse espelho tem que ser duas vezes, e ele quer saber a que posição o seu rosto vai ficar, ou seja, o P. Então, eu tenho que lembrar aqui o seguinte, que o aumento linear é menos P' sobre P. Então, vai ficar 2 é igual a menos P' sobre P. E aí eu chego à conclusão de que o P' vai ser menos 2P. Beleza? Agora, eu vou usar a fórmula de Gauss, que é F igual a P' P' mais P. Como o foco é 40, fica 40 é igual a menos 2P' vezes menos 2P, né? menos 2P vezes P, divididos por menos 2P mais P. Então, aqui vai ficar 40 é igual a menos 2P² divididos por menos P, né? A gente pode simplificar os sinais, tirar um P daqui com esse aqui. Então, eu sei que 40 é igual a 2P, logo, P é igual a 20 centímetros. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.